E aí, pessoal do meu canal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Rodrigo e seja muito bem-vindo ao melhor canal de games. E no vídeo de hoje, fazendo análise do Potatopat V13.4, mais uma atualização de abril. Pra ser mais sincero, mais uma save data, pessoal. Um campeonato brasileiro completamente atualizado, todas as transferências em dias. E é isso aí. Sem mais delongas, bora pro vídeo. É isso aí, pessoal. Gostaria de pedir. Deixe o seu like logo no começo do vídeo. E se você gosta desse canal e quer ver vídeos novos todos os dias, com aquela facilidade que só o canal Rodrigo Ziz Oficial pode trazer, vocês assistam, por favor, o vídeo até o final. E é isso aí. Começando aqui pelo menu. Pênu de partida, competições, vida futebolística. Mas não é isso. A gente vai em editar. Carregando aqui o modo editar. Isso aí aqui tá perfeito. Certo, jogadores. E editar jogadores. Hoje nós vamos trocar, pessoal. Só em times brasileiros. Caso o seu time não apareça aqui, deixe aí nos comentários que no próximo vídeo, nós vamos estar trazendo aí pra vocês o time da sua escolha, o time do coração. Tem que sair de baixo pra cima, né? Diferenciado. Passar pelo Vasco da gama. Coloquei aqui o posicionamento. Atacantes primeiro. Beleza. Rossi com 72. Ferreira com 73. É o time do Vasco não tá muito forte, não. Mas o que eu tô gostando é dos gráficos, cara. Tá muito bem feito esse potato patch. Muito bem atualizado. Deixa nos comentários aí, pessoal. Se faltou algum jogador. Se tem alguma coisa desatualizada. Pode ser uniforme, tatuagem, penteado. Deixem aí nos comentários pra gente acabar cobrando, né? O editor na próxima atualização. Vamos pro próximo aqui. Santos Futebol Clube. Emy Silveira com 64. Marcos Leonardo com 76. Fuk com 74. Mezenga. B Mezenga com 73. Não tá tão mais forte do que eu tive do Vasco, não. Surpresa pra mim. Amorelo com 76. Essa aqui é a pontuação máxima, pessoal. 78. 78. Braga com 72. Mendonça. 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 Você é doido. Ferdinês com 73. Lucas Lima com 75. Essa aqui já é a pontuação de meio de campo. A gente não vai focar muito no meio de campo, não. Caso você queira que a gente mostre aqui o time inteiro, deixa nos comentários aí. Geralmente as pessoas se interessam em ver. Mas é só o ataque. Erisson com 72 de ataque. Carleri com 78. Juan com 70. Luciano com 78. Alexandre Pátio com 74. Essa pontuação dele aqui eu não sei se tá muito certa. Primeiro Alexandre Pátio era um pouco mais forte. Lucas Moura com 80. Esse tá forte. Emi Araújo com 74. Alisson com 76. David com 77. Emi Paulo com 73 pontos, né. Pé direito, 22 anos. Vamos partir aqui para o próximo. Red Bull. O Bragantino. Borbas. T Borbas com 71. Esse aqui tá com 76. Alejandro com 72. Pruninho com 71. Elinho com 68. Com certeza revela. Cauê com 63. Lactana e Lactana com 74 pontos. 21 com 74. Gonçalves com 71. Mosqueira. H Mosqueira com 71 também. Sorriso com 74. E a skin dele tá sorrindo, né. Acabar de completar. Eu tô achando bem equilibrado, pessoal. O time do Brasileirão aqui tá bem equilibrado. Não tô achando nada desbalanceado, não. A meu ver, poderia ser um pouco mais desbalanceado, né. Sempre tem um jogador que destaca. Tipo esse Rony aqui com 78. É sempre tem um jogador que se destacam mais do que outros, né. Deveria ser um pontuação um pouco maior. 78 aqui tá bem na média mesmo. Até o Vasco tinha jogador com 78. O Lopes com 72. Hendrick 74. Kevin 66. Arthur 77. Breno Lopes com 71. Dudu com 82. 30 anos de idade. Pé dominante. Pé direito. Não sei se vai dar pra mostrar todos os times. Não, pessoal. Mostrando aqui o Internacional. Lucas 72 pontos. Valência 76. Luiz Adriano com 75 pontos. Gabriel Barros 69. Murilo 74. Jean Dias 71 pontos. Pedro Henrique 72. Wanderson 77 pontos. Esse é bem na média mesmo. Bem equilibrado. Não tem nenhum time assim bem se destaca, né. Se destaca assim bastante um do outro. Vou passar pelo Flamengo ali, que geralmente é o Cris de um dos editores. André Henrique com 67 pontos. Luiz Suarez. Suarez com 84. Esse aqui. Esse aqui é forte, cara. Esse aqui tá sendo um jogador mais forte até agora, que eu já mostrei aqui no vídeo. Carlinho com 73. João Pedro 80. João Pedro também muito bom mesmo. Forte pra caramba. F. F. Cristaldo com 74 pontos. Zinho 69 pontos. Berzózinho. É isso? 75 pontos. Ferreira 75. J. E. Tube com 73. N. Fernandes com 72. Partir aqui para o próximo. Deixa eu ver quantos filmes tem na frente. Acho que não vai dar pra mostrar todos não, pessoal. Vou mostrar só os principais mesmo. É. A intenção minha era mostrar todos, mas não vai dar pra mostrar todos num vídeo só. Isaque com 61. John Kennedy com 62. Lely com 71. Germán Cano com 78. Giovanni 72. Lima 70. Gonzales com 75. John Arias com 77. E Keno com 77 também. 33 anos de idade. Iluminação pé direito. Flamengo aqui, geralmente o queridinho dos editores, né? Muita gente espera por este momento. O Pedro aqui está com 82. Gabriel Barbosa, né? Gabigol aqui está com 81. Luiz Araújo 78. Bruno Henrique com 80. Pessoal, o Flamengo aqui está em disparada. Está sendo o melhor time do Campeonato Brasileiro até o momento. Eu vou mostrar mais alguns times aqui pra gente conferir. Everton com 80. Lohan. Não vou mostrar a partir do meio de campo não. Não vale a pena. O Everton aqui está com 80. 26 anos de idade. Pé dominante e direito. Faltar alguns aqui. Direto pro Corinthians. De longe o Flamengo aqui já está sendo o time mais forte. Felipe Augusto, 70 pontos. Geovane, 74. Yuri Alberto, 78. Mosquito, 74. Wesley, 72. Arromero, 76. Guilherme Biro, 71. Pedro, 71. Também pé direito. Idade 17 anos, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no Botafogo. Vitor Sá, 75. Júnior Santos, 76. Vê Adamo, com 72. Diego Costa, 78. Tiquinho Soares, 77. Nascimento, 73. Alberto, 62. Janderson, 72. Ellen Henrique, 71. De Hernandes, com 72 pontos. Pessoal, 22 anos. Pé esquerdo dominante. Realmente o Flamengo aí está em disparada. Vamos ver agora aqui o Atlético Mineiro. Allan Kardec, com 76. Não, com 74, desculpa. Cadu, com 66. E Vargas, com 77. Isaac, 67. Hulk, 83. Cepavon, com 79. Pedrinho, 77. Paulinho, 76. Paulinho aqui com 22 anos de idade. Pé dominante, o direito. É isso aí, pessoal. Esse aí foram todos os times brasileiros. 100% atualizado. Vamos dar uma olhada agora aqui no gráfico, né? Escolher aqui um campo brasileiro, se tiver. Eu não garanto que tenha. Está aqui em partida. Jogar agora. Amistosos. No caso, lá está amistoso. É, não dá para deixar a máquina jogando, né? Vamos escolher aqui times brasileiros, né? Geralmente, os caras chegam, fica... Pegar aqui o Corinthians versus Botafogo. Passou. Isso aí. Flamengo, Flamengo e disparada, pessoal. O time mais forte. Camp Nou. Acho que não vai ter nenhum estádio brasileiro, não. Morumbi. Deixa aí. Estação do ano. Noite. Verão. Bom. A grama. Deixar longa, média. Conteções do campo. Molhado, aleatório, seco. É isso aí. E agora, os gráficos aqui dos jogadores. Como sempre digo, vamos ver se tem jogador invisível, penteado invisível. Jogador sem chuteira. Tem nuva, sem canela. Perna invisível. É isso aí, pessoal. O vídeo está ficando bastante grande, né? O vídeo não pode passar aqui de 15 minutos. A cena de entrada aqui, bem curtinha. Achando o gramado aqui do Burubi muito... Muito apagado, né? Muito... A um verde bem vivo. Talvez colocando a grama mais alta. Fica mais bonito, né? E é isso aí, pessoal. Todos os testes foram feitos nesse futebol. Gostei bastante das atualizações. Os gráficos dos jogadores do Campeonato Brasileiro não estão tão fortes, né? Como deveriam. Tem uma diferença grande mais só entre o Flamengo e os outros times. Geralmente, os outros times estão bem balanceados. Eu não sei se no Campeonato Brasileiro está exatamente assim, né? Bem balanceado. Mas eu gostei bastante dessa atualização. Gostei bastante dos gráficos dos jogadores, né? O campo. Esse campo aqui de São Paulo não está muito bonito. Está achando o campo meio acabado. Eu não sei se na vida real está acabado também, né? Principalmente você vê lá onde o goleiro pula, né? Nem grama tem. Mas é isso aí. O Burubi muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus. Fui! 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 Obrigado.